Signo de Aquário 2, de 31 de janeiro a 7 de fevereiro. O período de Aquário 2 toma a juventude e a despreocupação como imagem central, e, paradoxalmente, este período pode ser relacionado, em termos humanos, ao período que vai do início até a metade da faixa dos 70 anos da vida de uma pessoa. De fato, nesta fase pode surgir um elo com crianças, sobretudo com os netos, e, assim, a maturidade e a sabedoria da idade avançada podem fundir-se com o mundo aberto e cheio de admiração da criança. Nesta altura da vida, os impulsos da juventude podem aflorar. De fato, alguns vivem uma espécie de segunda infância. Relaxar, levar uma vida despreocupada e ter tempo à disposição. Pode ser agradável, mas quase sempre. Cria um novo conjunto de problemas. Sobretudo, quando se está só, por outro lado, uma sensação de alívio porque muitas responsabilidades e dificuldades do passado já se foram deixadas à carga menos pesada. Os dias que compreendem Aquário 2 revela, simbolicamente, o idoso lidando com a velhice e descobrindo novas formas de preencher o tempo com atividades significativas. Nesta época, expressa-se uma certa excentricidade e obstinação, talvez encontrando novos amigos da própria idade, aprofundando relacionamentos com crianças, universalizando os pensamentos e maximizando o conforto e a felicidade. Pessoas de Aquário 2 preferem quando as coisas correm de forma tranquila. No trabalho e no dia a dia, realizam atividades com uma facilidade e graça que impressionam profundamente os outros. Tal orientação esconde a enorme prática e aplicação com que os nascidos neste período alcançam sua técnica, aparentemente sem esforço e sem defeitos. Além disso, esta sensação de despreocupação também pode encobrir os conflitos e problemas dos relacionamentos humanos invariavelmente vivenciados pelos nascidos em Aquário 2. Seja como for, levar bem a vida é sua especialidade. Como nativo de Aquário 1, o Aquário 2 é mental e fisicamente ágil. Ao contrário dos nascidos em Aquário 1, entretanto, seu espírito não é de gênio, mas de virtuoso. Quer dizer, em geral, distingue-se pelo seu comando do meio e por sua capacidade de produzir e realizar consistentemente e não por processos mentais abstratos ou originais. De uma forma ou de outra, parece que o tema da juventude manifesta-se em tudo o que fazem os nascidos em Aquário 2. De fato, os nascidos neste período podem revelar uma ampla medida de seus plenos poderes, por volta dos 20 anos de idade, isto associado com sua aversão a discussões ou dificuldades, e muitas vezes a correspondente falta de luta intensa que se evidencia em seu trabalho. Pode dar-lhe uma reputação de ser superficial ou carecer de profundidade. Embora essa acusação possa de fato carecer de fundamento, não há dúvida de que certa criancice acompanha o nativo de Aquário 2 por toda a vida. Procure entrar em contato com seus sentimentos mais profundos. Às vezes é melhor encarar os problemas de frente. Um pouco de dor agora pode prevenir muito mais adiante. Não seja tão dependente da opinião dos outros sobre você. Tenha coragem para ser você mesmo e não sinta que deve agradar ou entreter a todos. Tchau, tchau.